Abertura 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 Amém. Estatus de traidor revogado. Estatus de traidor revogado. Perde o sentido de você utilizar o colete vigoroso. Então aconselho você a colocar adrenalina e o restante o vigoroso faz, que é a sobrecura. E o que nós utilizamos nesse colete? Chance e aceleração. Então está aqui, ambos com arma de fogo. Esse colete está com aceleração de 9%, está com mais de 15 mil de vida e capacidade de munição, voltada para arma de fogo. E utilizamos aqui 5 itens do ponte alfa classificado. Poete, mas por que você não está usando 6? Primeiro porque para o PVP, o ponte alfa de 6 peças, vou expressar aqui a minha opinião, deixando bem claro que eu respeito aqueles que pensam o contrário. Mas no PVP, o ponte alfa de 6 peças não funciona, não é legal, não aconselho. Até porque na maioria das vezes você está jogando em grupo e aí você não ajuda seu grupo em nada, cara. Em nada, absolutamente nada. Então assim, o melhor a se fazer é utilizar 5 itens do ponte alfa junto com o vigoroso ou até mesmo com o colete da burst. Para quem de repente quer experimentar, então fica a dica também, experimenta com o colete da burst que fica top também, tá? E é o seguinte, utilizamos aqui a máscara com 4% de chance voltada para vigor e está aqui com chance modificação de arma de fogo, né gente? Então está aqui, beleza? Agora vamos para a nossa joelheira com vida voltada para aparelho, né? Eu não quero abrir mão do aparelho, né? E uma coisa muito interessante, eu coloquei aqui modificação com chance, né? Voltada para vigor e uma coisa bem interessante, velocidade na cura da estação de suporte. Ou seja, vocês observaram que eu utilizei aqui uma estação de suporte de cura, né? E quanto mais velocidade você tem a seu favor, mais rápido vai ser a sua cura. Então fica a dica aí, coloquei aí modificação perfeita aí com velocidade de cura na estação de suporte, também no nosso coldre. E por falar no coldre, né? Utilizamos ele aqui com 4% de chance voltada aí também, bem balanceada, né? Mas o foco foi mais aparelho, tanto é que eu roletei aí para aparelho, né? A nossa luva que utilizamos aqui com dano de rifle de assalto, 6% de chance de acerto crítico E 17% de dano de acerto crítico, né? Voltada para arma de fogo, a nossa luva aí, beleza? E para fechar aqui a questão do 7, mochila do Ponte Jalfa com vida, capacidade de munição voltada para arma de fogo também. E como eu havia mencionado, olha só, foquei bastante em chance de acerto crítico, né? Chance de, e exatamente chance de acerto crítico, com velocidade de cura da estação de suporte, tá? Também coloquei ali uma duração da estação, né? Para poder também durar mais tempo a sua mochila caso seja necessário aí, né? Ou caso você queira quebrar também, para te dar uma cura também, é muito interessante conforme você vai evoluindo na DZ Você utiliza a estação para te dar uma cura também, você quebra ela, automaticamente vai ajudar você e seu grupo, né? Então tá aqui mais uma dica, tá galera? E olha só, as armas que utilizamos, duas M4, tá? Lembrando que a partir do momento que você usa duas armas da mesma classe, você vai estar ganhando um talento extra Desde que o seu terceiro talento não tenha na outra arma Como que funciona, Ed? Funciona da seguinte maneira Vocês vão observar que eu tô com letal, fúria, retribuição, olha só, retribuição no terceiro talento, hein? Presta atenção, no terceiro talento E rapidez Vocês vão observar que o rapidez é o terceiro talento da minha arma secundária Ou seja, eu adquiri aqui consequentemente, né? Então, vamos lá para o terceiro, olha só A nossa secundária, nossa M4 secundária, ela tá no terceiro talento, rapidez E na minha primária, eu não tenho entre os três talentos, rapidez, entendeu? Olha só, eu não tenho Então, consequentemente, eu adquiri, devido a estar usando mais de quatro itens aí do ponte alfa Por esse motivo que eu acabo ganhando esse talento, tá? Eu ganho um talento extra na sua arma, tá? E vocês vão observar que na secundária eu não tenho um talento extra Mas por que, Et? Porque, olha só, se vocês observarem Eu tenho retribuição nela já Então, assim, se você tem dois talentos iguais Ambas, uma delas não vai ter o quarto talento, né? Nesse caso, eu tô com retribuição no terceiro talento E aí, infelizmente, por eu ter o mesmo talento na outra arma Você acaba perdendo, né? Então, fica a seu critério Eu quis dessa maneira porque eu queria muito uma arma com rapidez Como eu quebrei um monte, tentei refazer, craftei E não veio da maneira que eu queria Eu acabei deixando essa aqui mesmo Mas fica a seu critério, beleza, gente? Olha só, pra ficar mais interessante Eu vou colocar agora aqui uma arma que não tenha retribuição Deixa eu ver aqui Olha só, galera Vou colocar aqui essa daqui Uma arma que não tenha retribuição Pra vocês poderem entender Então, vamos aqui Vamos pegar essa aqui Tá com rapidez Tá? Beleza Vamos pegar agora E agora vamos trocar aqui pra vocês entenderem melhor Então, tá aí Mostrei agora na prática Olha só Vamos voltar Vamos sair Como vocês podem observar O terceiro talento da arma que eu troquei Que seria a determinação Ela, consequentemente Entrou na minha arma primária Ou seja, saiu rapidez e entrou determinação A minha M4 leve que eu peguei Com o terceiro talento Que era determinação Agora obteve o retribuição Beleza? Ficou acho que mais claro pra vocês agora, né? Então assim Não pode ter talentos repetidos Senão você não vai adquirir aí Beleza? E quais os modificadores que foi utilizando na nossa arma principal? Tá aí uma mira, né? Com chance de acerto crítico O freio aqui Com dano de acerto crítico Focado em dano Chance e dano de tiro na cabeça O nosso punho aqui Também tá com dano de acerto crítico Com velocidade de recarga E alcance ideal, né? E também o nosso pente Tá com cadência Dano de acerto crítico E tamanho Beleza? Então tá aqui Show de bola, né? A nossa arma secundária Que nós finalizamos o O segundo Player Ela tá com uma mira ótica A C-79 Muito conhecida no diviso Com chance, dano E dano de acerto crítico O silenciador Dano de acerto crítico também Tudo foco, né? O punho também Tá com dano Focado em dano de acerto crítico E o nosso pente Com cadência, chance e tamanho Tá, galera? Então tá aí As armas que foram Utilizadas aí Nesse confronto É... Bom Vamos mostrar agora Os talentos que foram utilizados, tá? Então eu nunca abro mão Do salvamento crítico Eu aconselho você Sempre usar O salvamento crítico Porque quando você usar Um kit médico Quando você tiver Com pouca vida Vai aumentar Sua resistência A dano, né? De 20% Durante 10 segundos Cara E 10 segundos É muito tempo Então pode ter certeza Que vale a pena Usar esse talento O contra-ataque Sempre uso também Que quando você Fica com pouca vida Vai reduzir o tempo De reativação Das habilidades em 20% Imagina você solo Com pouca vida E você precisando Reativar suas habilidades Então o contra-ataque Vai estar te ajudando Nisso daí Outra coisa muito importante É você estar utilizando O suporte técnico, né? Quando você matar O inimigo Enquanto uma habilidade Está ativa Ela vai acabar Estendendo a duração De qualquer habilidade Ativa em 10% Ou seja Se você Eliminar um Inimigo Seja lá O que for Vai acabar Estendendo aí As suas habilidades Em 10% Por exemplo Você lutou Matou um player Vai durar Mais 10% O tempo Por você Estar usando O suporte E por último Em movimento Esse aqui é um talento Muito bom também Para se usar na DZ Basta você Matar um inimigo Se movendo Ou seja Se locomovendo Para um lado Para o outro Que você vai Reduzir o dano Sofrido em 15% Durante 10 segundos Então esses foram Os talentos Que eu utilizei Nesse confronto Espero ajudar vocês Com essas dicas Agora vamos Para o personagem Galera Personagem Esse aqui É uma parte Muito interessante E deixa eu mostrar Para vocês A arma que eu utilizei A principal Deixa eu colocar Novamente Do jeito que estava Antes Para não confundir A cabeça de vocês Vou tirar essa arma E vou deixar a arma Que estava Realmente no confronto Então vamos lá Nossa arma primária Olha só Ela está com 32 Quase 33% De chance De acerto Crítico Abri mão Da aceleração Dano de acerto Crítico Mais de 100% E dano de tiro Na cabeça 80% E vamos Subir aqui um pouco Dano a produção De inimigo 24% Potência de habilidade E aceleração Estou com 12% Então como vocês Podem ver Eu abri mão Da aceleração Para poder Obter chance De acerto Crítico E eu não me arrependi O resultado Foi muito bom E eu tenho certeza Que vocês Vão curtir Para caramba Utilizando então Aqui as nossas habilidades Estação de suporte Eu acabei optando Por suporte a vida Que é a cura Literalmente Mas é muito interessante Você estar Utilizando O imunizador Principalmente Por causa De alguns predadores Mas Infelizmente O predador De 9 mil Não vai resolver Usando essa daqui Então eu optei Por colocar suporte A vida Então está aí Fica a critério Mas qualquer uma Dessas duas É muito bom Para se utilizar Na DZ Beleza Então está aqui E deixa eu ver É bom Então é isso daqui E para você Que viu o vídeo Até esse momento Se ficou com mais Alguma dúvida Deixe nos comentários E para você Que realmente Curtiu o vídeo Deixou aquele like Agora eu vou abrir Uma reserva exótica Aqui para vocês De repente Vem algum item interessante Então fica aí Como um bônus E depois disso daqui Vamos pegar juntos A nossa recompensa Do evento global Então vamos abrir aqui Antes disso aqui Tem mais uma reserva Para abrir aqui Estou com Lotou aqui Os créditos do Fênix E vamos ver se Cai algum item Bom galera Infelizmente Eu não tenho muita sorte Com as reservas exóticas De repente Nesse vídeo Para vocês Cai alguma coisa interessante Vamos ver Não foi dessa vez De novo galera Pelo amor de Deus Máscara de oxigênio E de olho de ferro É complicado galera Bom E agora Vamos pegar Nossas reservas E mostrar para vocês De repente Eu fecho O meu predador Que falta sua luva O meu nômade Que falta sua mochila Então fica como um bônus Para você que viu o vídeo Até esse momento Vamos resgatar aqui Fica como um bônus Vamos receber E vamos abrir aqui As nossas reservas Então está aí Vamos abrir aqui O primeiro O nosso conjunto Camisa aqui do ataque Agora vamos dar uma olhada Aqui Então está aí Deixa eu ver mais aqui Uma roupa E a bota também Beleza E agora vamos tirar essa Então está aí galera Então essa daí É a roupa do ataque Né Eu gostei da bota Cara Acho que a bota ficou Ficou interessante E É Ficou legal Ficou legal Agora vou abrir As duas reservas Né Vamos ver De repente A gente vai fechar aqui Hein Cara Vem a luva do nômade Cara Eu preciso da luva do predador Não é luva do nômade Vem nômade Vem predador Vamos fechar agora Vai É luva do D3 Mas está bom galera Infelizmente Não foi dessa vez Novamente Obrigado pela Paciência de vocês Espero que vocês tenham curtido A build Né Está aí a dureza Mais de 400 mil Vigor Mais de 4.500 Aparelho 4 mil Enfim Arma de fogo Mais de 7 mil Eu tenho certeza Que realmente Foi avassalador Foi bacana Para caramba Aquele confronto E realmente Aqui eu faço Com o maior carinho Para vocês Principalmente Para você Que está iniciando O jogo agora Se continuar com dúvida Deixe nos comentários Beleza? Não deixe também De compartilhar o vídeo Deixar aquele like At 25 O avassalador Vai se retirando aqui Deixar aquele like Deixar aquele like Deixar aquele like Deixar aquele like